Ah, meu São Sinfônio. Um dia que meu sogro enfiou aquela dinheirama toda. Aqui estamos outro, senhor. Até aqui. Pronto, aparício. Mas esse aqui e acabou-se. Com licença, senhor. Estão chamando na porta. Olha, eu não estou pra ninguém, entendeu? Nem eu. Pois não, senhor. Ô, Ricardo. Pra quem que você é? Quem é que é de procurar aqui dentro de casa? Não, só tô avisando que eu não tô. Deixa eu ver o seu. Eu deixo ver o meu ou você deixa ver o seu? Com licença, senhor. Eu já não disse a você que não estou pra ninguém? Eu falei, senhor, que o senhor não poderia recebê-la, mas ela insistiu. É a dona Rebeca Zaidan. Rebeca? O que ela quer? Eu não sei, senhor. Eu acho melhor você atender, aparício. Olha, botando aqui no freezer e esquecendo pelo tempo que vocês quiserem, a gente pode ter uma feira na cozinha completa durante todo o ano. Tá sentindo alguma coisa, Ana Dinalda? Não, eu tô bem, eu tô bem. Penélope, você não está exagerando. Como exagerando? O que que tá exagerando? Você acha que eu sou uma idiota agora? Eu entrei lá no teu quarto do pronto-socorro, eu bati de levinho, falei com licença. Aí vocês estavam se atracando lá. Eu berrei com licença. Até a enfermeira falou, shhh, shhh. E vocês continuavam se beijando? Pê, você sabe que eu não ouvi nada, nada, nada. Eu não sei. Você quer me explicar o que que tá acontecendo com você? Não tem explicação. É uma coisa que não dá pra explicar. Porque eu tinha atropelado o Guel, né? Até aí tudo bem e tal. O que que era? Um rapaz simpático, mas nada. Penélope, quando ele me atropelou. Penélope. Depois, quando você foi embora, ele veio me ajeitar na cama, assim, nos travesseiros. O braço dele roçou, o meu braço. Ai, Pê. Aí, não sei o que aconteceu, ele me deu um beijinho na testa, eu fui beijando ele. De repente, nós nos beijamos. Pê, sabe o foguete, Penélope? O foguete que vai direto pra lua? É uma coisa, Penélope. E aí eu fiquei assim, boba, 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 boba. É, que coisa, não? Que coisa. Então, deve ser o destino, não. Porque primeiro, você me atropela o moço, depois o moço te atropela. E aí você fica com esse foguete pra lua. E a comissão? A comissão que vai dando a gente, olha aqui. É uma coisa incontrolável, Penélope. É um copinho. Lula. Lula. Não tá dando pra controlar, Lula. Guel, o que é isso? Vai, Guel. O que é isso? Guel, o que é que a gente faz? Sacra mental. Quero falar comigo, Alé? Estou sim, Aparecio. Pode te parecer estranho, mas... Você não imagina como eu estou precisando falar com você? Precisando? Por quê? Você vai saber por quê. Eu estou me sentindo aqui, não sei. Nós estamos tão expostos. Por que você não veio falar comigo nessa tua... Tão aconchegante biblioteca? Vem. Então, a Tancinha voltou? Eu vim te avisar pra você não ser pego de surpresa. Mas ela chegou ontem à noite. Ontem à noite e... E não me procurou? É, todos nós lá em casa achamos estranho, né? Mas ela preferiu assim. Beto, não fica assim, vai. Olha, pelo menos eu tô do teu lado. Beto! Beto! Beto!